Final de semana chegou e eu aqui sem teu amor Será que vou superar? Desse jeito não dá Manda um mensageiro, não responde Não posso nem ouvir falar teu nome Que lembro da gente se amando Vou te fazer feliz, me dá uma chance Vamos reviver esse romance Minha menina vem me amar Traz de volta o teu sorriso Ô neguinha, não faz isso comigo Vem me amar, vem me amar Ficar sem você, juro não consigo Volta pra mim, vem ser meu abrigo Vem me amar, vem me amar É o Ítalo imperador Manda um mensageiro, não responde Não posso nem ouvir falar teu nome Que lembro da gente se amando Vou te fazer feliz, me dá uma chance Vamos reviver esse romance Minha menina vem me amar Traz de volta o teu sorriso Ô neguinha, não faz isso comigo Vem me amar, vem me amar, vem me amar Ficar sem você, juro não consigo Volta pra mim, vem ser meu abrigo Vem me amar, vem me amar Traz de volta o meu sorriso Ô neguinha, não faz isso comigo Vem me amar, vem me amar, vem me amar Ficar sem você, juro não consigo Volta pra mim, vem ser meu abrigo Vem me amar, vem me amar Acertei em produções